É de beautiful tonight O Machado Royal Dragon Cara, que tanto vídeo review eu falei aqui Mas enfim, vamos lá O Machado Royal Dragon aí chegou na terceira parte Da atualização Super Soldado Ele veio aí no Mercado Negro de ZP Nas caixas Royal Dragon Essa caixa, pra quem não sabe, ela é sazonal Custa R$1.300 de ZP E cara, ela custa esse preço Porque não vem só o Machado Vem ela, a Barret Royal Dragon E a Desert Royal Dragon, mano Então são 3 itens em uma caixa São 3 chances que você pode ganhar Tá ligado? E dentre elas tá o Machado Rapaziada, eu vou começar aqui já falando sobre os danos dele Depois eu falo dos outros aspectos, beleza? Ó, só lembrando Esses danos que vocês vão ver a seguir São danos tirados sem colete, sem capacete, mano Tá beleza? Vamos lá O Slash dele na cabeça tira 100 No peito 60 No estômago 70 Nos braços 50 Nas pernas 40 E no pé 40 O step dele não é 100 em todas as partes do corpo Muita gente pensava que era E mano, não é É 100 em todas as partes Tirando as pernas e os pés Que nas pernas e nos pés tira 80 É, eu quero agradecer, mano Aí o mano, é o gênio Para a nossa alegria do CF Por ter me ajudado aí a tirar os danos Mano, é nóis Rapaziada, como vocês viram aí nos danos Se trata de um dano bem característico, tá ligado? De Machado normal Só que cara, assim como as variações tem uma diferença O Machado Royal Dragon também apresenta uma diferença, tá ligado? Tipo, em alguns pontos ele tem dano a mais Em alguns pontos ele tem dano a menos Vocês podem ver que, por exemplo O Machado normal Ele no pé, ele tira 20 Já o Machado Royal Dragon tira 40 20 de dano a mais Agora tem o fato também de no braço O Machado normal tirar 60 Enquanto o Royal Dragon tira 50, tá ligado? São poucas coisas aí que talvez façam diferença na sua jogabilidade Rapaziada, sobre o Stab dele Como eu falei no começo do vídeo Não tira 100 em todas as partes do corpo Nas pernas e nos pés ele tira 80 E cara, isso aí foi uma coisa que eu não gostei Meio que não gostei, tá ligado? Porque apesar desse Stab ser bem característico de todos os Machados É normal o Machado tirar 100 em todas as partes Tirando as pernas e nos pés Que sempre tira 80 Eu acho que, mano, pra quem não sabe Pra quem lembra O Machado Pétalas Ele era um Machado que você conseguia Ele através de eventos, tá ligado? E é um dos melhores Machados que eu já vi É a melhor versão que eu já vi Porque o Slash dele Ele vinha com 10 pontos de dano a mais Em todas as partes do corpo E o Stab dele Era only hit kill em toda parte do corpo, mano Tirava 100 em toda parte do corpo Então, eu acho que O Machado Royal Dragon Por se tratar de um negócio mercado negro Que é mais difícil do que Você fazer evento Que no caso for o Machado Pétalas Eu acho que ele devia ir Pelo menos Vim com dano a mais Ou no Slash Que ele não vem Que é um dano bem normal Ou no Stab Ele tira 100 em todas as partes do corpo Tá ligado? Mas, cara Isso não é uma coisa muito gritante Até porque O padrão de todo Machado É ter isso no Stab, tá ligado? 100 em todas as partes do corpo Só que nas pernas e nos pés Se tira 80 Rapaziada Sobre a velocidade Do Stab e do Slash dele É a mesma coisa De um Machado normal Eu vou estar colocando Uma comparação aí Que eu vou comparar Quatro Machados Vocês vão ver que São tudo a mesma coisa Tá ligado? Só varia a skin aí No caso E, mano O peso dele é a mesma coisa também Se trata de um peso De um Machado normal Tá ligado? Como toda versão De arma branca Que sai aí Ou que vai vir Numa atualização Sempre a galera fica Ah, esse aqui vai ter mais dano Esse aqui vai ter Um maior alcance Esse aqui vai ter Uma maior velocidade Sobre o Machado Royal Dragon Eu vi que a galera Tá dizendo que ele ia pegar Mais longe do que o comum Não, mano O alcance dele é o mesmo De um Machado normal também Beleza? E pra quem não sabe O alcance de um Machado É o mesmo alcance De uma pá De uma cúcle Tem muita gente que fala Que a pá pega mais longe Cara, não é O mesmo alcance da pá Tem um Machado É da cúcle São tudo o mesmo alcance Beleza? Eu digo isso porque Eu já testei e já vi, mano Rapaziada Muita gente aí Tem dúvida De Mano, como que eu faço Pra jogar de Machado Quais modos você me indica Jogar Cara, o Machado É uma arma que pra mim Das armas Brunkers Ele é uma arma multifuncional Tá ligado? Por ele ter um alcance Muito bom O alcance dele Não é um alcance Muito curto E nem também muito grande Que nem um, por exemplo De uma Katana Tá ligado? Mas é um alcance médio E cara Ele tem uma velocidade Boa Tanto de Slash Quanto de Stab O que permite você jogar Cara, vários modos Tá ligado? Com Front of the Equips Eu recomendo Moto Fantasma Tem muita gente Que curte jogar Moto Fantasma Com o Machado Porque ele é uma arma Pra quem não sabe O Slash do Machado É um dos Slash Considerados mais apelões De todo o Crossfire E eu também considero Porque vocês não sabem O Slash dele Tira 100 na cabeça E cara É um Slash super rápido Se você quiser apelar É só você sair dando Slash Na moral mesmo Não apelar Porque tá no jogo É pra usar Mas cara Se torna um bagulho Muito apelão Porque fica muito fácil De matar Se você sair de Slash Mirando na altura da cabeça Você consegue matar Todo mundo Tá ligado? Mas tem muita gente Que ainda usa o Stab E é como eu recomendo Você jogar com ele Cara Se você for jogar com ele Tenta dar Stab Tá ligado? Só que se tiver muita gente No canto Aí tu mira mais ou menos Na altura da cabeça E sai dando Slash Cara Que com certeza Você vai matar Ele tira 100 na cabeça De Slash Mesmo o cara Tando ou não De capacete Tá ligado? Por isso que se torna Meio que um bagulho apelão Agora mano Se eu for recomendar mesmo Eu recomendo você jogar De Stab Com todas as armas brancas Porque é o golpe mais forte Tá ligado? Se tiver 3, 2 caras Junto assim E você der um Stab Um Stab Consegue levar 2, 3 caras Eu digo isso Porque eu já fiz teste Rapaziada De considerações finais Por se tratar de um machado Sazonal Que se você conseguir ganhar ele Vai dar uma boa valorizada Na sua conta Por se tratar De uma arma também Muito bonita Vocês podem ver O visual desse machado Para mim é um dos visuais Mais tops do jogo Uma das skis Mais tops do jogo Por se tratar também De uma arma Que se você ganhar Você vai ter ela permanente É uma arma branca Permanente na sua conta Que hoje em dia Dá para você alugar machado Mas para você ganhar Permanente É só mais arma e mercado negro E cara Outra coisa Você tem 3 chances De ganhar Tá ligado? Se você comprar a caixa dele Se você não ganhar o machado Você ainda pode ganhar A Barret Ou a Desert Então Para mim A caixa Royal Dragon Sim vale a pena Se você ganhar Você tentar rodar Tá ligado? Porque Se você ganhar a Desert É um bom prêmio Se você ganhar a Barret É melhor ainda E cara Se você ganhar o machado Você não vai ficar por trás Tá ligado? Porque É como eu disse a vocês Eu já falei todas as características aqui Tem um dano comum De um machado Eu acho que deveria Ter tipo Um pouco mais de dano Tá ligado? Por se tratar de um machado De mercado dele Mas cara Ele não deixa Não deixa a desejar Beleza? Mano Esse aí foi o vídeo review Espero que eu não tenha esquecido Alguma coisa Se eu esqueci Mano Me desculpa aí Mas mano É nóis Se você gostou do vídeo Deixa aquele joinha maroto aí Pra me ajudar Porque tá ligado Que o joinha fortalece o canal aí E é nóis mano Se você gostou mais ainda Adicione os seus favoritos É nóis mano Curta minha página no Facebook Tá aí na descrição Me segue no Twitter E comenta o que você achou Beleza? Falou Papangu Fui E é nóis moleque Valeu E é nóis moleque